Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Na última quarta, 10, o Atlético venceu o Internacional por 2 a 0, fora de casa, pela quinta rodada do Brasileirão e, com o resultado, assumiu a quarta colocação com 9 pontos. Enquanto Paulo Turra comanda as atividades dentro de campo, a diretoria rubro-negra trabalha nos bastidores para colocar o planejamento para a temporada em prática. Com isso em mente, Mário Celso Petraglia não deu mole e acertou a renovação de uma joia do furacão até 2026. Isso porque, segundo o GE, Dudu, de 17 anos, estendeu seu vínculo com o Atlético por mais três anos, cujo novo contrato vai até abril de 2026. Como ainda é menor de idade, ele não pode assinar uma renovação por cinco anos, o que só deve acontecer posteriormente em caso de anuência entre atleta e diretoria rubro-negra. O meia chegou ao CT do Caju em 2019, sendo que, duas temporadas depois, foi convocado pela primeira vez pela seleção brasileira sub-15. No ano passado, Dudu começou a brilhar com a camisa do furacão, principalmente no brasileiro sub-17, com seis gols em 30 partidas. Não à toa, acabou sendo chamado pela amarelinha da categoria e chegou até a subir para a categoria sub-20, onde fez um jogo. No sul-americano 2023, o meia roubou a cena, pois foi peça crucial na campanha do título e fechou o torneio como vice-artilheiro da seleção de base, com três tentos em oito partidas. Mais do que isso, Dudu foi o grande garçom do sul-americano ao ser o maior garçom do Brasil sub-17, com seis assistências. Com isso, a amarelinha garantiu vaga no Mundial da categoria, que será disputado no final deste ano, cujo local ainda será definido. No Atlético, o meia disputou a Copa São Paulo desta temporada e joga atualmente o brasileiro sub-20. O jogador de 17 anos é visto como promissor e pode render uma embolada em Al Furacão no futuro. E aí, nação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.